Entre montanhas e falésias Entre estátuas de amnésia Procurando novas recordações Da minha alma emoções Sigo sem ver o caminho que escolhi Até ter tudo o que eu sempre quis Se ver o caminho que escolhi No escuro tanta luz Para seguir Sigo sem ver o caminho que escolhi Até ter tudo o que eu sempre quis Sem ver o caminho que escolhi Nesse túnel tanta luz Para seguir Estamos de volta com o nosso Prosa Cultural, terceira parte do nosso programa Recebendo hoje os garotos da banda Cinco Martes Vocês tocaram aí, acabaram de tocar uma outra canção de vocês, né? Hoje já foram três Vocês também compõem Como é que é o processo de composição? Então, o processo de composição, ele é aleatório A gente compõe muito quando a gente... É aquela questão da inspiração Quando você está mais inspirado Às vezes a inspiração, ela vem de uma música que eu ouvi Eu estou ouvindo uma música Eu gostei muito da música E eu falei, cara, eu preciso compor alguma coisa nessa vertente Igual, por exemplo A vertente de Mariana Que foi a música que a gente tocou aqui Ela é a vertente da música de Jambê também Que eles têm uma música também que fala de Mariana e tal E quando eu ouvi, eu falei Eu também quero expressar o que eu estou sentindo nesse momento Através de música É uma forma da gente expressar o que a gente tem Muita gente faz texto Coloca texto no Facebook A gente faz em forma de música o que a gente está sentindo É basicamente isso Monstro de Engrenagem foi a primeira que a gente fez Foi a primeira que a gente tocou Foi a primeira música que a gente fez E a inspiração dela vem muito do Rapa também Vem muito dessa questão Ela é Facto também, que é uma banda que a gente curte Por falar nisso, lá nas gavetas, nos cadernos, nos computadores Quantas composições você já tem? Contabilizando Que a gente já tem umas oito Mas assim, eu acho que ensaiadas bonitinhas assim São cinco Então a gente tem cinco composições Que estão no nosso repertório de cotidiano A gente sempre coloca elas nos barzinhos e tal A gente sempre mostra São essas cinco E tem mais umas três aí Que estão no forno ainda Estão assando Para a gente conseguir mandar Daqui a um tempo Por falar nisso, vocês pretendem lançar Nesse ano uma EP, né? Esse ano a gente está com esse planejamento De lançar esse EP Com as nossas autorais E por enquanto A gente está terminando De dar uma sondada nas músicas Dar uma fechada Ver a questão de harmonia e tudo mais E claro, compor mais algumas Para que a gente consiga fechar uma EP Bem satisfatório aí com a galera E foi o que a gente estava comentando Sobre a questão de Da gente ver quando está na hora de lançar Porque aí foi da mesma forma Para tocar em barzinho A gente esperou um bom tempo Foi um bom tempo de ensaio Trancado, só nós Sem mostrar para muita gente Até que tivesse meio circulado Tivesse tudo fechado E a gente tomasse essa atitude De ir para os barzinhos aí E dar a cara a tapa, por exemplo Na gravação da EP Vocês estão com o planejamento Agora uma das partes principais Claro, é o dinheiro Para estudante Quatro estudantes Chegou no fogo É, é meio difícil, né? É complicado A gente, todo mundo sabe A gente brinca muito A gente é estudante A gente é universitário E realmente é verdade Para a gente que é de fora Nós quatro somos de fora Nós moramos aqui As nossas Aos patrocínios, né? E também é o que a gente consegue Tirar aí do que a gente faz Mas fica complicado A gente gravar assim Uma EP de qualidade Uma coisa boa De qualidade mesmo É complicado E a gente segue Para aquela política Bom, já que a gente vai gravar E se for para mostrar Para um público Mesmo que seja um público pequeno Que conhece São poucas pessoas Que conhecem a gente hoje A gente quer fazer Uma coisa de qualidade Por mais que fique Só entre a gente Por mais que fique Só entre familiares Fique só entre amigos Eu acho que é aí Que a gente tem que fazer Uma coisa de maior qualidade ainda Então a gente está esperando Essa questão A qualidade chegar Para que a gente consiga Ter essa gravação aí Algumas pessoas já conhecem O trabalho de vocês Mas para quem está assistindo E não conhece o trabalho de vocês Talvez um empresário Queira ajudar aí Quem sabe Como é que faz para acompanhar? Redes sociais? Telefone? A gente tem o Facebook Que é facebook.com Barra 5 Martes 5 numeral Martes de planeta A gente gosta De frisar isso Para o pessoal Oi Marcos Quem? Não É Marte mesmo De planeta Tem o meu telefone No caso O telefone para contato É 779-9918-1650 Aí pode entrar em contato Vou repetir de novo 779-9918-1650 Pode entrar em contato Para marcar qualquer coisa Qualquer evento A gente está aí Para agradar E fazer o show acontecer Galera Muito obrigado por terem vindo E nós vamos encerrando aqui O nosso Prosa Cultural de hoje Daqui a pouco eles vão tocar Encerrando aqui o nosso programa Nós nos veremos na próxima Quinta-feira 7h30 da noite Aqui na tela Da TV UESB Pode ir Então é isso aí A gente vai tocar uma música Chamada Autoquíria E ela é uma composição minha Com a amiga nossa Amiga da banda Mili Barros Que ajudou a gente A compor essa música Vamos lá Ei, olha lá A última janela do último andar Ei, olha lá É a última luz a se apagar Ei, repare bem Naquele edifício parece tudo bem Há sempre alguma pessoa acordada Pensando em alguém Vai me dizer que seus problemas não te preocupam E que não tem vontade de voar por aí Quando a janela treme sobre o vento O medo de altura não te assusta Um quadro de fotografias Rabiscos de histórias Uma moldura velha rasgada pela memória Um gosto amargo de ferrugem A nostalgia de um dia sem virtudes Vai me dizer que seus problemas não te preocupam E que não tem vontade de voar Pra qualquer lugar Quando a janela treme sobre o vento O medo de altura não te assusta Vai me dizer que seus problemas não te preocupam E que não tem vontade de voar Pra qualquer lugar Quando a janela treme sobre o vento O medo de altura não te nega a morte Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau